tratadas amanhã. Lembro que, no mês de julho de 2008, o Senado ratificou, mediante promulgação de decreto legislativo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas. Era o ano do 60º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Convenção da ONU, elaborada por delegações compostas por pessoas com deficiência de seus Estados partícipes, cumpriu com a missão de compatibilizar direitos humanos, costumes e culturas de cada nação, de forma que a Convenção possa ser atendida e respeitada em qualquer localidade do planeta. A Convenção, que agora é lei equivalente à Emenda Constitucional no País, tem como objetivo primordial assegurar o exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, promovendo respeito por sua dignidade. A ratificação da Convenção da ONU nos compromete, portanto, de maneira definitiva com a causa dessas pessoas. Naquele mesmo ano de 2008, dizia o Senador Flávio Arnes, por ocasião da quarta semana, que não se pode falar em cidadania, dignidade e respeito, se a caminhada da pessoa com deficiência pela vida ainda não é uma caminhada adequada, de acordo com a lei, de acordo com a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Vejam, senhoras e senhores, que a importância do Sexto Fórum tratar da Convenção da ONU e os direitos da pessoa com deficiência não se restringe à mera atualização do que já foi feito, por essa expressiva parcela da população mundial. A importância reside nas ações futuras derivadas desses debates, com base na Convenção, mas ainda por implementar no Brasil. Temos, nesta casa, motivação suficiente para dar procedência à causa entre as políticas de Estado, que por aqui são debatidas e aprimoradas. Destaco, entre essas, a necessidade de que exames genéticos sejam incluídos nos serviços prestados pelo SUS, o que favorecerá o diagnóstico e tratamento precoce de males causadores de severa deficiência. Devemos ter olhos para ver e sensibilidade para perceber e atender as dificuldades adicionais pelas quais passam esses indivíduos em seu dia a dia.